Olá, muita luz aí na vida de vocês. Meu nome é Joselma Salviano e na nossa série Plantas que Curam nós vamos falar hoje sobre o Calamo Aromático, também conhecido como Capim Marinho e Capim Cidrão. Gente, ele pode ser confundido com Capim Santo, mas não é o mesmo, tá? Ele é diferente e eu vou explicar mais à frente. Para que serve o Calamo Aromático? Serve para histeria e afecções das vias urinárias, entre outras que eu vou falar em seguida. Calamo Aromático Nome científico Acorus Calamus Classificação espécie Família Coraceae Nome botânico Acorus Calamus Nomes populares Calamus Aromático Calamus Aromático Calamus Aromático É uma planta aquática que mede de 60 a 150 centímetros de altura. As folhas são estreitas, finas e afiadas, que podem atingir até um metro e lanceoladas. A inflorescência é uma espiga cilíndrica repleta de pequenas flores de cor amarelo esverdeado. O Calamo pode ser comprado em lojas de produtos naturais ou pela internet. Originária da Ásia, introduzida na Europa pelos povos tártaros no século XIII, esta planta possui um aroma agradável, lembrando da tangerina e sabor amargo. Nos países árabes, costuma-se utilizar a essência do Calamo aromático como o afrodiasíaco. Os romanos e os gregos ofereciam a planta aos seus deuses, enquanto os mongóis acreditavam que o Calamo tinha o poder de limpar as águas. Indicações do Calamo Serve para tratar problemas nos rins e de estômago, problemas digestivos, indigestão, falta de apetite, arrotos, gastrite, flatulências, ractismos, bonoquites, catarros, vômitos, digestão pesada e difícil, escassez de suco gástrico e gastrite crônica, doenças dos intestinos como enterite e vermes. É um relaxante muscular e sedativo leve do sistema nervoso, excelente nos casos de inchações, icterícia, halitose, hiperazotemia, anemia, ansiedade, pressão alta e problemas nos olhos. Propriedades do Calamo As partes utilizadas do Calamo são a raiz e as folhas para fazer chás, tinturas, infusões e banhos. Chá de Calamo aromático Colocar 2 colheres de sopa para cada litro de água Deixar cozinhar por aproximadamente 10 minutos, contando a partir do momento em que a evolução tem início Após esse período, retire do fogo e deixe repousando em um recipiente tampado durante cerca de 10 minutos Coe e tome o chá 1 xícara de 3 a 4 vezes ao dia Decoção de Calamo Decoção de Calamo para problemas de pele Colocar 50 gramas de raiz triturada para ferver juntamente com 500 ml de água durante 10 minutos Acrescentar a mistura à água do banho e ficar em imersão durante 20 minutos antes de dormir Contraindicações e precaução O uso do Calamo aromático é contraindicado para gestantes, inclusive na forma de banhos ou massagens corporais Lactantes e crianças menores de 2 anos A planta não deve ser utilizada em altas doses e nem por longos períodos O tratamento deve ser descontínuo, pois sérios efeitos adversos podem aparecer nestes casos Os efeitos colaterais do Calamo incluem toxicidade para o sistema nervoso quando consumido em excesso Gente, muito obrigada mesmo por assistir esse vídeo Muita luz na vida de vocês Dá um like se você gostou, compartilha Inscreva-se no canal Quem não se inscreveu ainda Ative o sino das notificações Para receber os vídeos em primeira mão Lembrando que Quarta-feira o vídeo é todo seu Eu estou esperando aí a sua dica para fazer o seu vídeo Sexta-feira, florez de bar Sábado, nosso curso Artes em Paredes Então, quer deixar a sua casa Mais harmoniosa Mais assim com a sua cara Com o seu jeito Então, sábado Vamos estar juntinhos E você vai aprender todas as técnicas Muito obrigada mesmo Um grande beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau